Fala galera com a Tucanex, beleza? Bom gente, o vídeo de hoje vai ser viagem para Curitiba, hein? Puxa logo essa vinheta, meu irmão! Bom galera, já cheguei aqui em casa, já estou arrumando minhas coisas, já tomei um banho Hoje eu estou indo lá para Jundiaí, vou encontrar a Kel Porque amanhã às 5 horas da manhã a gente vai sair, vai encontrar o Rog lá de São Paulo, lá do Altstar Para a gente ir para Curitiba junto com eles Então a gente deve ir em pelo menos umas 30 motos Daí a gente vai sair de São Paulo aproximadamente 7 horas da manhã E vamos sentido Curitiba E aí lá em Curitiba a gente vai ter a festa lá com a Banda Thiale, lá no Hard Rock Café Por causa do Outubro Rosa, lá de Curitiba, que é um evento que a Harley Davidson faz Lá o pessoal da The One Então vai ser sensacional, então bora, vamos lá terminar de arrumar isso e partiu! Tchau! 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 Tchau, tchau Tchau Bom gente, já entramos aqui no Hard Rock Hard Rock Já já os gordinhos vão tocar aqui E vamos curtir essa festa Tchau 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 Aí, chegamos aqui em Sorocaba Tô eu, a Natasha, a Gi A Kel foi lá dentro pegar o ingresso Porque hoje a gente vai lá no Look Friends Lá no rodeio ver as Harley correndo na terra E nosso amigo Bob vai correr lá A gente saiu de Curitiba Era 4h30 da manhã Chegamos aqui Que horas? 10h da manhã Foi uma viagem tensa, mas foi boa Deu tudo certo A gente não pegou chuva nem nada E a Kel aí Kel, manda um salve pra galera aí Fala galera do canal Pensa numa viagem boa Curitiba Hard Rock Banda Thiali Agora a gente tá encontrando os amigos Aqui em Sorocaba Mas esse é um vídeo para semana que vem Então é isso galera Valeu, falou Deixa o like no vídeo aí Valeu Se inscreve no canal se não for inscrito Valeu, falou Música Música